Adeus, amor, eu vou partir Ouço ao longe um clarim Mas onde for irei sentir Os teus passos junto a mim Estando em luta, estando a sós Ouvirei a tua voz A luz que brilha em teu olhar A certeza me deu De que ninguém pode afastar O meu coração do teu No céu, na terra, onde for Viverá o nosso amor Adeus, amor, eu vou partir Ouço ao longe um clarim Mas onde for irei sentir Os teus passos junto a mim Estando em luta, estando a sós Ouvirei a tua voz A luz que brilha em teu olhar A certeza me deu De que ninguém pode afastar O meu coração do teu No céu, na terra, onde for E dará o nosso amor O meu coração do teu